Doente de amor Focou em remédio na vida noturna Pegando na noite Aguarde aqui na zona sul O ador do amor É todo amor E a gente pula Os morragadores Esse mal de amor Na rua de azul E quando a noite O ador do amor Na boada azul E quando a noite O ador do amor Daniel Ramos Focasão Fome dormir E a dama da noite Estava comigo Também vou embora Pra mim Daniel tá roendo Fechar as portas Tá sozinho eu tive que sair E sair de que jeito Se nem tenho rum Sei pra onde vou Com pensamento Lembro que estou Numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais Eu consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na flor da noite Opa meu povo Como é que vocês estão Gabriel aqui trazendo mais um vídeo Pro canal E nesse vídeo Eu vou explicar pra vocês Essa farmzinha de água finita Que eu já mostrei aí Nessa mini time-lapse De um minuto e meio Com a música bem legal E pra começar Você vai usar Você vai precisar de temporizador Que é esse negócio aqui Que serve pra ficar Todo a cada um segundo Ativando sabe Pode ser posicionado acima E aciona a cada um segundo Ela é como se fosse um repetidor Do Minecraft E também vai precisar Dessa bomba de entrada E a bomba de saída Que eu vou pegar Agora Peguei Pronto Aí nisso Você usa a bomba de saída Pra sair a água Que tu recebe Calma aí Deixa eu botar direito aqui E eu já vou explicando aqui Que a bomba de entrada Ela serve pra Levar a água Lá pra cima Pra bomba de saída Então É bem simples Você liga com o fio Tudo aqui Eu fiz essa estrutura Já pra mostrar pra vocês Aqui a água E Esse vídeo não Foi uma cópia do Maô Não foi uma cópia Não Foi ele que me copiou De novo Aí nisso É só tu ativar aqui O temporizador E só Pronto É só ficar com a tua aguinha Aí Não sei pra que tu vai querer Tanta água Tem dois Mas um No cada canto do mapa Mas tá bom E Eu vou aproveitar Esse pedacinho aqui Já pra Perguntar se vocês Podem fazer perguntas Que eu vou fazer Num próximo vídeo aí Quando eu tiver Bastante perguntas Eu vou fazer Um vídeo Como é que eu posso dizer Um vídeo de respondendo É Me deram essa ideia aí Pra responder perguntas E como Todo mundo faz isso Na vida Alguma vez na vida Eles fazem isso Então eu queria Fazer isso também Aí vocês podem Fazer perguntas aí Nos comentários E tal Eu já tenho algumas aqui Que já fizeram no discord No grupo Que tá aí na descrição Mas Foram 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 duas pessoas Então tá bom Como vocês podem ver Esse pedacinho aqui Eu tô construindo a casa Mas A casa O cubinho Mas eu não vou mostrar isso não Meio que eu tô Narrando o vídeo Então É Eu acho que amanhã Sai um vídeo Da live Do Vinicius Que eu editei aqui Pra postar no meu canal Porque eu não posso perder Visualização Então Espero que vocês gostem E Obrigado E fique com Deus